Olá meus amigos e minhas amigas, olha só, a Rebotec me enviou aqui hoje, chegou para mim um balde de 20kg de Rebotec, um produto que está revolucionando a área da impermeabilização, um produto onde foi muito questionado no começo, mas hoje está sendo um pouco mais aceito e a Rebotec me envia aqui para mim fazer uns testes, aqui eu tenho bastante local para fazer o teste e vamos ver se o produto é bom mesmo, espero que o produto seja legal e estarei passando para vocês tudo bonitinho. Gente, antes de eu mostrar aqui o local onde eu vou mostrar para vocês, onde eu vou usar, queria pedir para vocês que gostem do meu canal, gente, se inscrever no outro canal Robos do Zé, ninguém é obrigado, ninguém é obrigado a se inscrever, mas por que eu estou pedindo? Meu canal já caiu uma vez, e se por acaso, ninguém sabe, um dia vier cair de novo, a gente tem dois canais para a gente se comunicar, então vocês vão estar sabendo em primeira mão, ok, então é por isso que eu fundei outro canal, para ter um canal paralelo com o outro, para a gente não perder contato, se um dia der problema no canal José Maria Lima, nós temos o Robos do Zé, automaticamente, se vocês terem bastante inscritos, eu pego todos os vídeos, eu tenho todos os meus vídeos guardados em HD, ok? Se um dia der problema no canal José Maria Lima, eu puxo todos os vídeos para o canal Robos do Zé, ok? Robos do Zé é voltado para a cozinha, receita, canal muito bom, para quem não conhece, vai lá e visita, não é obrigado a se inscrever, mas se você fizer uma visitinha, e ver todos os vídeos que tem, eu prometo, eu te garanto que você vai se inscrever, tá bom? Vai lá, dá uma força para a gente aí, olha só, aqui ó, vocês viram aqui ó, isso aqui é umidade, aqui está enxutinho, rapaz, a próxima amarrar a câmera aqui ó, aqui é umidade ó, aqui também é umidade, e eu vou aplicar esse produto aqui rapidamente, para a gente ver como é que fica, aqui também ó, eu tenho umidade aqui ó, se vocês viram aqui ó, a parte aqui está úmida, olha, ok? Aqui é uma horta aqui atrás, uma horta, aqui tem grama, e a umidade passa um pouco, e com esse produto gente, é a chance aí, de eu descobrir um produto legal, para a gente tirar umidade, tá bom? Vamos mostrar ali embaixo, onde tem mais umidade. Olha só aí gente ó, aqui é minha horta, você está ali atrás, e aqui gente, nós temos uma parede que está completamente úmida, olha, quando chove, a água molha essa parede, todinha aqui ó, e a gente vai rebocar aqui essa parede, ok? Para a gente ver aqui o resultado desse produto, espero que seja bem legal, tá bom? E vamos que vamos! Pois então, eu vou fazer esse reboquinho aí para nós, ok? Já tem a areia ali guardadinha, tudo bonitinho, chegou agora o produto, agora está legal. Então gente, e assim, se puder, se inscrever no Robs do Zé, para quem gosta do meu canal, é muito bom, para quê? Para se um dia der problema no canal Zé Maria Lima, que ninguém sabe né? der problema no canal Zé Maria Lima, automaticamente eu puxo todos os vídeos para o Robs do Zé, ok? Mas a minha intenção é intensificar o canal Zé Maria Lima, é dois vídeos por dia, quase eu estou pondo, foi um de madrugada e outro à noite. Se caso vocês verem que o canal não está saindo vídeo, não é culpa minha, se por acaso não sair notificações para vocês, vai lá atrás, pode ser que a sua inscrição dê problema. Zé Maria Lima está aí, traindo dica, ok? E alguns comentários que eu não responder, gente, é porque é muita correria, dois vídeos por dia, graças a Deus, mas espera a compreensão de todos, tá bom? Então um forte abraço, se inscreve, indica para os parentes, para os amigos, se caso se inscrever, ativa o sininho, tá bom? E não esquece do seu like, gente, é muito importante. Perdoa a gravação aí, é que eu estou sem um tripé e às vezes o câmera balança muito a câmera, mas desculpa aí, eu vou tentar melhorar, ok? Em breve estarei investindo em equipamento, tá bom? Para a gente trazer imagens melhor, tá bom? Forte abraço, tchau, tchau, fui! Tchau, tchau!